Hey! 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 Curumim chama Cunhatan que eu vou contar Cunhatan chama Curumim que eu vou contar Todo dia era dia de índio 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 Mas agora ele só tem o dia 19 de abril O índio quer dançar O índio quer cantar O índio só deseja agora o seu lugar Tomaram sua terra, sua liberdade Agora querem seu orgulho, corromper sua coragem Mas o verdadeiro índio ama a mata de verdade Não vende sua madeira, seu tesouro, seu caráter Depois a mata é seu vigor, seu lugar é sua vida O índio tá tão infeliz, foi-se embora A alegria de viver A alegria de amar E no entanto hoje O seu canto triste É o lamento de uma raça Que já foi muito feliz e contente Pois antigamente Todo dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio Mas agora ele só tem O dia 19 de abril Mas agora ele só tem o dia O dia 19 de abril 19 de abril Abra mente consciente Pois da mata é que depende A respiração da gente E o índio está lá Fazendo o que pode Contra o homem ambicioso E de espírito pobre Que só pensa em dinheiro E não liga para a morte A morte do futuro Protegei a Matoxoski Protegei o índio nu E de pés com energia Não deixando desviar da sua eterna Da alegria de viver Da alegria de amar Mas no entanto Hoje O seu canto triste É o lamento de uma raça Que já foi muito feliz e contente Pois antigamente Todo dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio Mas agora Ele só tem O dia 19 de abril Mas agora Ele só tem O dia O dia 19 de abril Ei 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 Guaurajés Chocrens Chicrins Cariris Cariobas Amo Tevas Amo Enfruia Guaranis Bambus Tixical Tupi Fuiá Ea Olapiti Crahó Tucano Suriá Angoreca Metra Yamaura Yanomanes Caraíbas Carajás Bororó Chucarra Mãe Iambiquaras Jiriririri O Jiriririri Good, Alamj Jiriririri microbioma Jiriririri Hi, Gouroumi Cunhada Nuéta Curumim Pois todo dia, toda hora, era dia de índio Todo dia, era dia de índio Pois todo dia, era dia de índio Pois todo dia, era dia de índio Told me not to make you wait Then you don't call for day Told me not to be too late Then you don't come to me How many times you gonna let me down You keep me hanging on that safe Wrapped around your finger Never believed I'd ever find myself Looking up to the upper hand And loving every minute, baby I won't mind Ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I'm totally lost the way you came Rainbow, my love day Oh, but not the way you change Then it all starts to fade How many times you gonna let me down You keep me hanging on that safe Wrapped around your finger Wrapped around your finger I don't believe I'd ever find myself Looking up to the upper hand Looking up to the upper hand And loving every minute, baby I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time How many times you gonna let me down You keep me hanging on that safe Wrapped around your finger Never believed I'd ever find myself Looking up to the upper hand And loving every minute, baby I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time I won't mind, ain't gonna give up as long as I No my oh my, don't wanna quit after all this time You won't belong to me, I'll let you down I walk around and see your night skyline I feel the light but you don't want to stay So lonely now, just let me off as long as I Set me free Set me free Set me free Set me free When I said it was over You aimed at my heart Won't be long for I'm living all my life But I'll feel it forever, no time in my heart Can't hold up the limit on my heart So free Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody You took me easy and then let me go I never was, you see that cheating kind You feel alright, you never looked for me So long as time I've gotta get on my Set me free 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 Set me free